Salve Jesus, que belo, salve Jesus Posso fazer uma pergunta, por que vocês tem tanta dificuldade em bailar? É timidez? Timidez? Jesus era tímido? Não, Jesus não era tímido Jesus foi o ser mais audacioso que passou pela terra Onde já se viu o Cristo de Deus transformar água em vinho? Isso não é uma audácia? Transformar água em vinho Sendo que água é a coisa mais pura que existe no mundo Mas se o mestre Jesus fez isso É porque tinha um propósito Tinha um porquê E o que Jesus quis mostrar com isso? Transformando água em vinho Dentre muitas outras coisas Dentre tantas interpretações Jesus quis dizer Tu podes se divertir Tu podes tomar o teu vinho entre os seus Porém 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 Com sabedoria Porém Com a espiritualidade Porém Com o significado daquilo Se tu tomar uma garrafa Duas garrafas Tu vai Bah Se perder Mas se tomar um cálice Com tua companheira Com teu companheiro Em conversas saudáveis Fortalecendo essa união Então que problema isso traz Nenhum Jesus é o ser mais dinâmico Que surgiu nessa terra O que sustenta a terra? Na sua órbita O que é? Energia Magnetismo E como Jesus curava Através da energia Do magnetismo Jesus não disse ao centurião Vá que seu Seu servo já está curado Como ele curou? Ele emanou Energia Magnetismo Jesus sempre ensinou assim E continua até hoje Todos vocês conhecem a parábola dos talentos Conhecem? Jesus deu um talento a cada um Dos talentos para um, três E para o último deu cinco O que trouxe cinco talentos O que fez? Multiplicou O que tu faz com os talentos Os cinco talentos que Jesus te deu? Que Jesus te deu? Te deu cinco talentos Quais são os cinco talentos mais importantes Que o Mestre Jesus e Deus nos deu? A visão O falar O ouvir O tocar E qual é a outra? Hã? Se tu fala Bondade Se tu prega bondade Tu estás Multiplicando esse talento Se tu olha com os olhos do amor E não com os olhos do ódio Do julgamento Tu estás a multiplicar Triplicar esse talento Se escuta as maledicências Que falam no teu ouvido E a maledicência para cá e volta Tu não passa Tu estás triplicando o talento De escutar Se tu pega Se tu pega Jesus Jesus lhe deu esses cinco talentos Multipliquem-os Tripliquem-os Façam o bem Ao seu semelhante Mesmo aquele que tu acha Que é teu inimigo Os inimigos que Giuseppe teve Ao longo da vida passada Lá atrás Aqueles Em que eu Cumpri as próprias mãos No passado muito longínquo Fui lá e tirei a vida deles Fui atrás de um por um E não foram poucos Porque Quando o Divino Espírito Santo Se mostrou diante de mim E logo com ele Dom Ramírez E Cigana Esmeralda Me resgataram Eu disse a mim mesmo Vamos mudar essa vida Por que gosto de dizer isso? Porque muitos de vocês Passam pelas mesmas coisas Muitos de vocês Cometem erros Não os entendem Não os aceitam E acima de tudo Não se perdoam Como eu disse Jesus é o ser mais demônico Que apareceu pela terra Se tu No momento Se arrepende de verdade Se perdoa E eleva esse perdão A Mestre Jesus Nesse exato momento Jesus O perdoa Ah então acabou meus pecados? Não é fácil assim Mas faça como Paulo De Tarso Volte por onde tu passou Volte para aqueles Que tu magoou E diga perdão E aqueles que te magoaram Que te fizeram mal Entregue o julgamento A Deus Tu não tem o poder De julgar As vezes as pessoas Fazem mar para os seres Não é porque querem fazer É porque não entendem O que estão a fazer São mais ignorantes Então os perdoem Eles não sabem Não foi Jesus Que disse quando estava na cruz O que que Jesus disse? Hã? Perdoai Perdoai Eles não sabem Eles não sabem o que fazem E não sabem mesmo Ser humano não é mal Porque ele quer Ele é ignorante Ele não viveu As evoluções dele Para se tornar bom Mas se tu Está aqui hoje Nesta casa Pisando com teus pés É porque tu já percebeu Que é precisa De ajuda Não ajuda Do cigano Das ciganas Mas ajuda Do Cristo De Deus Nós somos Mensageiros Nós recebemos Uma informação E passamos Para você Essa vibração Essa energia Essa mensagem Vem do divino O divino Mais alto Que nós Agora quando tu Entender Que o teu Anjo da guarda Que está às 24 horas Do dia Ao teu lado É o teu Maior amigo Depois de Jesus Tu vai sanar Todos os seus problemas Então Minha mensagem É essa Olhem para si Bote um espelho Diante de ti Mas não aquele espelho Que enxerga Tua corpo Tua barriga Tua maquiagem Plasme nesse espelho O teu espírito Qual é teu nome? Michele Olha para o espelho E diga Quem é Michele Diante de Deus? Quem é? Estou a mais fazer Bem para os outros E para mim Ou não? Tu vai sentir na hora O que Mestre Jesus Vai te dizer Eu digo isso Porque passei Por tudo isso Como todos os ciganos Estávamos aqui De manhã Assim que terminou O trabalho Fui para a colônia Esperança Coloquei meus pés No gramado Fiz a minha meditação Com a energia do sol Muitos ciganos Trabalhando Me mentalizei E agradeci a Deus Por mais um trabalho E cá estou de novo E aqui vamos Porque sejam gratos A oportunidade Que Jesus deu A cada um de vós Os seus Cinco talentos E multiplique-os Triplique-os Porque quando chegarem Diante Do julgamento Que será Tu mesmo Tu contigo No espiritual Tu vai dizer Bom Michele Tu cumpriu A tua misión Na terra Está certo? Entendeste O que Giuseppe disse? Bueno É isso Graças a todos Que cada um Receba o que veio buscar Está certo? Fé Tenham fé Antes de ter fé Nos ciganos Fé em Jesus Ele sim É o teu guia Ele que te Te acompanha Todos os dias Todas as horas Assim como me acompanha Assim como acompanha O orador Assim como acompanha Como se diz Cameraman Está certo? Pronto Falei demais Salve Pessoal Gostaram da mensagem? Então clica aí no gostei No like Compartilhe Se inscreva no nosso canal Que você vai receber Todo dia Uma mensagem nova Vindo lá do mundo espiritual Para o seu coração Esse é o nosso canal Gostou? Gostei Compartilhou? Compartilhei Se inscreveu? Eu me inscrevi Eu recebo Faz a sua parte